Divertido pra mim, é um mapa que se você conseguir rotacionar bem e controlar o World Game, você consegue jogar só com movimentação, sem brigar, você ganha limpo. Então é um mapa também que tem data marcada, se você conseguir entregar até 20 moedas, praticamente você tá ganho. Então nesse mapa, optar por Zagara, optar por Majohana, pra mim são picks melhores do que optar por um Kael, por exemplo. Porque você tem um bom controle de lane, você tem um controle de visão, e você vai conseguir se movimentar melhor. Porque a Zagara pode colocar um tumor do lado do pirata e simplesmente ficar na lane, ela não precisa ficar preocupada em, de vez em quando, ir lá e dar um check pra ver se não tem alguém pagando ou se tem alguém invadindo. Outra coisa que é legal desse mapa é que se você focar todo ele na bot lane, do pirata pra baixo, você tem muitos objetivos próximos que são muito relevantes, que é um hard, dois ises e duas bandeiras. Se você ficar só nessa brincadeira, você consegue pagar o primeiro baú, você consegue pagar o primeiro pirata, sem pegar os baús. Então os times podem apresentar, ficar muito concentrado em algumas áreas, e talvez até brigar mais do que precisa, porque o mapa não tem tantos espaços. Exatamente. É um mapa diferente, um mapa ali que inclusive não é simétrico na distribuição das linhas, é bem interessante isso. Você tem uma linha do meio que é mais próxima do top, e o bot que é bem afastado das outras duas rotas. Então isso faz com que algumas estratégias específicas funcionem bem. Por exemplo, heróis que tenham mobilidade, podem se beneficiar de ficar ali ou no mid ou no top. Eventualmente heróis com um bom poder de controle de linha, como a Zagara, poderiam ficar embaixo. Normalmente é ali que a gente a vê. E bem, vamos ver como é que as equipes vão se sair. Até porque é um mapa, como eu costumo dizer em outras narrações, que pune bastante as equipes que ignorem os objetivos. Então é preciso sempre lembrar que, nesse mapa especificamente, o objetivo é o maior que é teamfight. Essa é mais ou menos a fórmula para o sucesso aí no mapa da Baía do Coração Negro. Vamos ver ali como é que as equipes vão se sair. O Operation Kino já traz a vala de novidade. Eles contam ali com essa assassina. Do outro lado, o Jayobi traz a Sônia. Sônia bastante presente aqui no nosso torneio. Vamos ver como é que ela vai proteger o pessoal aí nas eventuais batalhas. Muradim, nossa, bela aquisição para essa proteção. Seguida de controle também, eventualmente, quando precisarem perseguir alguém. Eu tô esperando para ver se algum time vai pegar a Mule. Porque banir Malfurum nesse mapa é banir a Mule, em específico. É banir um CC que talvez seja bom, porque você consegue chegar pelos cantos muito fácil. Toda vez que você chega na ponta, você consegue ir para baixo da torre. Não é igual o mapa do dragão, que para dar gank você ainda tem um pedaço para correr até chegar na torre. Lá não. Você consegue chegar muito rápido, então o Malfurum põe a raiz na porta, não deixa ninguém passar. Banir ele é bom por esses dois motivos. E pelo Operation Kino ter banido o Abatur, é pelo controle que os tumores... Não tumores, que é o nome da bomba dele. A bomba dele espalha pelo mapa inteiro. No caso da Zagara? Não, desculpa. O do Abatur. O banheiro do Abatur, é. É, são... Ele tem ali... É, ele tem realmente suas bombinhas, suas toxinas, né? Isso. Toxic Nest. Eu acho que a tradução seria toxinas, realmente. Ele consegue... Agora... Consegue ter um desempenho interessante, né? Acho que nesse mapa seria, inclusive, uma boa escolha. E, apesar de não ser o mapa que a gente disse que é voltado pra TF, o Príncipe Kino faz uma composição bem agressiva, com o Zagara, Valle e Reynor, e o Mazaluz no final. Eles querem muito ganhar esse jogo na porrada, e não na rotação, e nem nas moedas. Exatamente. Bora ver, né? Vamos ver, sobretudo, qual time, cara, vai ter mais condições de reter mais moedas por muito tempo. Normalmente, quando as partidas ficam longas aqui na Bahia, isso conta muito, né? E eu vejo ali que Muradinho e Sônia poderiam ter esse potencial de segurar um pouquinho mais pra garantir uma boa vantagem pro seu time. Já o time da Kino não teria tanto essas condições, né? Se você coloca moedas na Johanna, você já, talvez, inviabilize ela pra linha de frente. Talvez a Lizagara consiga segurar alguns, mas o Zagara não tem mobilidade pra fugir, né? Então pode também ser surpreendido. Então o Jail parece que tá melhor nessa questão de controle de moedas. E eles fecham com o Nazibo, hein? Uau, primeira vez que a gente vê ele na Copa. Tô até surpreso. É, o Nazibo, ele tava muito forte até então, e fizeram algumas pequenas mudanças nele. Ele continua forte, só que as pessoas estão optando por outros especialistas. É bom essa composição, é bem segura, eles conseguem bater de longe com facilidade, vai ter as Aranhas pra conseguir atrapalhar a entrega das moedas, vai ter o Kael com muito dano, e vai ter uma linha de frente bem sólida pra aguentar todo esse dano que vai vir da Zagara, Valley, Raynor. Se vacilar, Muradinho explode muito rápido, porque pode ter ali um triplo matador de gigantes que, com 10 hits no máximo, o Muradinho vai estar no chão. Exatamente, vamos ver como é que vai ficar. Asa Luz, então, é a escolha final do time da Operation Keno. Beleza, bora ver. Bora ver, a Asa Luz, ela tem essa rotação facilitada, né? Tanto é assim que normalmente a gente vê também um Faustade, né? Aqui na Bahia. Pode ser que funcione legal, pode ser que a Asa Luz seja exatamente o elemento de sobrevivência do time, né? Participando bem, dando apoio pro Reynold, talvez o Reynold fique em uma das linhas ali isolado, a Zagara fique em outra. E aí você tem essa mobilidade de Vala, Johanna e Asa Luz. Do outro lado, o Nazibu seguramente vai ser um lay, né? Vai ser um oponente, talvez, complicado pra essa Zagara, né? E, bem, fora isso, eles contam com o próprio Kael, o Zulter pode ficar juntinho também. E os dois ali, como uma dupla de muito dano, né? Mas também de muita sobrevivência, podem facilitar a vida pro time no que se refere aí a esse destravamento do navio fantasma, né? É, o jogo tá se armando pra ser bem divertido de assistir. Não vai ser aquelas composições chatas, muito late game. Tem heróis aí pra todos os momentos. Então, é... A gente vai ver logo no começo se já vai ter aquela briga pela Torre de Vigília. Se tiver ali, vai ser sinal da pancadaria logo de começo. Exatamente, exatamente. Vamos ver. Aguardando apenas o convite lá dentro do jogo, propriamente dito. E, bem, pra você que tá chegando agora, vamos dar uma conferida na tabela, então. Como que ficou a classificação por enquanto, né? Olha só, atualizada, então, aí. Nesse momento, temos, como eu tinha dito, a última partida do confronto entre Operation Kino e o time da JLB Sports. Quem vencer essa partida, né, Lorde? Vai passar ali pra semifinais pra se deparar com a CNB no domingo, né? No domingo, então, teremos aí realmente CNB contra o vencedor dessa próxima partida. E lá em cima, na outra semifinal, teremos sua mãe contra o time da Summoned, que acabou confirmando vitória diante da Skilo Squad. Também uma novidade aí no nosso cenário. Bom, vamos aí já nos aproximando. Falta só mais um time, né, pra termos aí os quatro melhores do país, por enquanto, aqui pela Copa das Tormentas. Vamos que vamos. E desses quatro melhores, qualquer vitória já te dá a chance de ter um prêmio, né? R$35,00 não é um prêmio robusto, mas é interessante pra você usar até como argumento pra uns futuros patrocínios. Ganhamos premiação já em dinheiro. Exatamente. Terceiro lugar, né, já ganhamos dinheiro em algum torneio, então estamos lá juntos dos melhores e vamos para a partida. Deixa eu alterar a tela pra vocês. Confiram. Aí sim, já a imagem aqui montada, né, o pessoal entrando gradativamente ali no jogo. E bem, eu quero ouvir do chat. Quero ver do chat como é que tá essa torcida aí, porque agora, olha aí que legal, né, uma melhor de três, com três partidas plenas, né, bem disputada, bem aguerrida. E vamos lá, então, como é que tá a torcida aí, pessoal? Jogo da velha Kino ou jogo da velha J-OB? Diga aí como é que tá a torcida de vocês e bora lá, né? Bora lá, bora lá, porque vai ser muito bom. Sim. É, o importante, além de tudo, é também criar essa cultura de torcer pra um time. É acompanhar o time, é seguir eles nas páginas do Facebook, se eles estiverem em Twitter, seguir o Twitter, pra mostrar que a comunidade gosta daqueles que estão se dedicando pra se tornar profissional. Seja eles os jogadores, sejam eles os comentaristas, narradores, todos aqueles que estão preocupados em criar um cenário saudável pro Hotz. Exatamente. Falou um pouco, mas falou bonito, menino Lorde Primes aí, me ajudando nas análises e nos comentários. Bora que bora, né? Bahia do Coração Negro, veja lá. Enzo vai trazer o Reino, Kramal vem de Ásia da Luz, Gnomo de Zagara, Furicera, Furicera vem de Vala e finalmente a Jinx, ou o jogador Jinx vem de Johanna. O Gnomo, né? O Gnomo normalmente trazendo especialista aí pro seu time, dessa vez vem de Zagara. Do outro lado, como é que tá aí o nosso time da Jinx? O BNC de Nazibo, o Necrolite de Sônia, o Dig de Uther, o Conrad de Muradim e o Sueco de Kael. Beleza, bora lá. Vamos que vamos aqui já dentro da tela da partida propriamente dita, veja lá. Portanto, na sua esquerda e de azul, teremos ali, deixa eu ver se é isso mesmo, como o time o time da Opréstio Kino, né? Pela primeira vez a Kino vem de azul aqui. Do outro lado, claro, como não poderia deixar de ser a equipe da Jailb, ali de vermelho, né? Olha só, teremos então, como era de se esperar, a Zagara contra o Nazibo na linha de baixo. Exatamente, o pause estratégico acontece, né? 4 contra 4 nesse miolo de mapa, vamos ver qual time vai ter o senso de rotação melhor aqui para esse princípio da partida. Bem, lembrando que essa é a última da melhor de 3, quem passar, passou, quem ficar, ficou, e enfim, é como você disse, né? Dos 4 últimos times, 3 deles vão ser beneficiados, então, tá bem legal isso, né? A comunidade investindo nos times de ponta aí que nós temos hoje no Brasil. E vamos conferir os talentos do nível 1, né? O que você achou por enquanto, meu caro? Atirador experiente para o Reino, né? Corretíssimo, permite a ele que faça esse ganho de ataque básico. Bem, e a sequência aí, tá legal por enquanto? É, não tem nenhuma novidade, eles estão bem padrões. Olha só, meu Deus, quase que o Lapson, né? Surpreende aquela Johanna, perdeu bastante vida, mas ficou tranquilo. É, tudo muito padrão, né, cara? Olha. É, eles não me varam em nada, então, opa, mais um pause. É, não tem muito, no começo do jogo, como esse mapa, é, um mapa que tem uma dificuldade pelo estilo do objetivo, as pessoas optam por não inovar e fazer, fazer builds mais, mais testados e mais confortáveis, porque assim, a gente sabe que, é, consegue levar por mais pro late game, você poderia fazer um, uma acione um pouco mais agressiva, mudando ali o talento dela, você poderia fazer um nazibo, trocando o ritual da morte, pelo que regenera mais vida, mais mana, mas seria um, uma aposta muito grande, por um jogo que vai decidir, é, passar pra próxima fase, né? É, passar pra semifinais, é muito importante pra você, querer abusar de um talento novo, né? ou de um talento que não é o dos mais, é, robustos. É, o dos mais recomendados, né? Realmente, realmente, ali a escolha por parte do nazibo, vem, é, vem inclusive, com um bom sentido, aí, de sustento, sobrevivência, na sequência, Sônia, injeção de fúria, propósito do conjurador para o Uther, reverberação para o Moradim, e vício em mana, não é isso, para o Caeltas. Lá embaixo, BNC, tranquilo contra o Gnomo, especialista contra especialista, naquela que pode ser a lane isolada, né? Eles talvez vão partir pro Gank, acho que é mais interessante, até, do que já partir para o baú, hein? Gnomo percebeu isso, tem pouca mobilidade, sabe que vai cair, corre pro lado errado, sai daí, meu filho! Finalizado rapidamente, Zagara, então, primeira morte do jogo, e, bom, Zagara, morta igual a cinco moedas, né? Automáticas ali, para o time da Jailt. É, eles trocaram os baús, que perderam uma torre agora, no top, mas, é, matar o Zagara ali, dá uma confiança maior para o BNC na lane, vai fazer com que ele stacke um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de mano, que vai ajudar ele na, no restante da partida. Exatamente. O problema, o problema da troca é que, quando eles perderam a torre do meio, força agora, a qualquer pagamento do, do preencheio Kino, a destruir já a lane central, né? Agora, com dez moedas, eles já liberam uma lane. Exatamente. Por enquanto, vamos acompanhando o deslocamento dos dois times, né? A equipe da Operation Kino de azul, que você confere na parte esquerda do mapa, já tenta fazer a primeira entrega. Jinx vai ali, vai conseguir, não vai haver contestação. Enquanto isso, a equipe da Jailt se concentra nessa torre de divisão, e também na linha de cima, contra o Kramau, né? Vai tentando anular aquela asa-luz por ali. Foi elegante agora a votação da Operation Kino, que não pagou exatamente na hora, pra dar o timing do... da bandeira surgir, e o pagamento ser junto, e a Jailt não perceber que eles estavam naquela posicionamento. Exatamente. Perfeito. Bela observação. Conrad na linha do meio, vamos acompanhar. Jinx tenta contestar essa torre de divisão, há uma rotação tripla por aqui, isso é que o não vai deixar barato. Veja lá, o perigo desse movimento, em DG, Necrolite também, o Conrad. Vamos acompanhar. Talvez eles queiram, exatamente, capturar o campo de gigantes de cerco, que falta aqui embaixo, pra garantir um push interessante. Enquanto isso, do outro lado, faz a mesma coisa ali, fazem a mesma coisa, o Enzo e também o Furicera, pra garantir um pouco de push. É, a Sônia tem que fazer esse... essa... jungle, né, se pode chamar assim, do mapa, porque se vacilar, a Operante Eurkino já mostrou que tem capacidade de roubar, e ser bem agressiva, pegando os objetivos. Exatamente. Olha só, e falando nisso, eles conseguem, né, já destravar o primeiro navio fantasma, o dano vai acontecendo, eles vão abrir caminho aqui, já pela linha do meio, dificultando enormemente a vida daquele úter, né, enquanto isso, eles quebram embaixo, né, Lorde? Olha, bela iniciativa, duplicando o ataque, e colocando realmente o time, o time aí da... da Jailb numa posição bem difícil, uma posição de... perdão, o time da Operante Eurkino, né, numa posição de checkmate. Sim, e a gente percebe como a jogada da bandeira, aos dois minutos, a forma como eles pagaram, e a forma como eles rotacionaram no Easy e na bandeira deles, deu a vantagem total pra conseguir dominar o meio do mapa, dificultar pro Kael ali de limpar a Leine sozinho, que era o que ele tava fazendo, e aumentar um level na frente. Então são os pequenos detalhes no Hotz que vai fazer o jogo ficar mais fácil e mais difícil. Exatamente. E falando nesses detalhes, né, o Prishon Kino já pega ali, já também faz os... os... os bordoeiros, né, pra criar a pressão embaixo, pra manter a pressão na realidade, enquanto... enquanto a equipe da Jailb tenta reagir, tenta se defender como pode, a fonte vai cair, e tá aí, né. Um grande problema é você perder a fonte muito rápido, e a equipe da Jailb não conseguiu se defender tão bem. Agora vai haver um pagamento, mas... não vai ser de grande problema pra o Prishon Kino, porque eles não perderam nenhuma estrutura no meio, né. O problema pode ser o abate, agora, que pode acontecer ali no bote. É verdade. Talvez agora o Teamfight possa ser boa pros dois lados, né. Tanto pra Jailb, pra manter esse momento bom, quanto pra equipe da Kino, pra tentar reverter aí essa eventual pressão que eles vão tomando contra as estruturas. Mas é como você disse, existe uma tranquilidade, eles sabem que seguem um pouquinho melhor na experiência também, Jinx. Falando nisso, tá lá em cima, vai limpando aqui com a sua Johanna tudo que pode, chega agora o Sueco, nossa, o dano do Sueco já é bem alto diante ali daquela guerreira. Agora tem que ter tranquilidade o Prishon Kino, se ela manter esse jogo, continuar rodando bem, só tem a Jailb a ser reativa, né. Ela não vai conseguir abrir nenhum tipo de estratégia. Mas a Sony ali já consegue roubar as moedas da bandeira do top e... É, e ela vai ser alvejada. Olha só, seis moedas é muita coisa. Bate pra cima dela, ela tá cega, não sabe o que faz. É Krolith, vai sendo focado, hein. Não pegou level 10. Três jogadores, quatro fugiu. Tá safe. Se tivesse pego level 10 no Chase, o Jinx teria dado a escudada e com isso teria feito a bate. Perfeito, né. Teria feito aquele puxão básico, né, do condenar e aí talvez até... Talvez garantisse realmente o abate e as moedas, né. Veja como faz diferença, né, cara. Gastando o timing, né. Porque a Sony foi esperta ali, ficou ligada no lance e fugiu rapidamente. Vai fazer a entrega, seis moedas pro time da Jailb. E tá aí seis de doze, né. Então já entrega... Faz metade do serviço ali aquela Sonya abrindo o caminho pro time eventualmente se beneficiar disso daqui a pouco. Mas enquanto isso tem a gente fight. Olha lá em cima, Sueco. Perde alguma vida. querendo quatro contra três tem que chegar mais alguém, hein. Veja só, o pessoal prefere bater em retirada. Praticamente o time da Diego abre mão das estruturas do topo ali adiante desse ataque do time daqui. Eles focaram os baús agora pra tentar tirar a diferença no objetivo. Mas eles poderiam ter agareado melhor a XP nesse momento que eles conseguiriam ter tirado um pouco da diferença porque dava as agaras no meio e estavam os outros quatro no top. Eles poderiam ter se separado com mais eficiência. já tem um brilhão. Pode acontecer, veja lá. O Gargantula já tá ativo, não é? O Nazebo já fez a escolha. Já coloca isso em favor do time. O time da Diego tenta entregar. O momento é crítico, hein. Pode ser que entregando eles consigam aí respirar um pouquinho. A vantagem de experiência ainda é do time da Operation Kino. E veja quem tá lá atrás, né? Jinx, olha ali tentando flanquear, tentando realmente pegar o pessoal por trás. Vamos conferir. É um Johanna, tem pele de ferro. E olha só, tem que voltar pra team fight, hein. consegue agora se reposicionar, só que a team fight acabou. Tranquilo demais ali. 11 a 10, esse é o cenário da partida por enquanto. É, não adianta ter lutas desnecessárias, ainda mais tendo sete moedas na mão. Era a melhor opção mesmo dar o desengage. A Johanna vindo pelo flanco e forçando um ult errado da Zagara e forçando tudo isso, é... apresentou um jeito bem inteligente de quebrar a linha de frente com dois... Olha o Conrad, perde algum... algum quantitativo de vida por ali, o Jinx. Chega junto também, só que foi focado, hein. É bom sair daí, meu filho. Não vai brigar contra o Gargantua. E tá aí, né, segundo navio fantasma para o time da Jailb. Maravilha. É, agora a Jailb tem que conseguir trabalhar bem esses mercenários do bot pra tirar essa torre de baixo e tirar a diferença de estruturas. Porque caso contrário, eles estão com a mesma quantidade de moedas espadas, mas em... em efetividade tá muito maior do Alper Shunkino, né, que já levou todas as primeiras estruturas. Exatamente. O Alper Shunkino tá mais agressiva também, olha só. Conrad, volta ali pra tentar contestar. Olha, lá quase deu certo, hein. Muito pouco, faltou muito pouco mesmo pra ele conseguir roubar aqueles gigantes de cerco por ali. A realidade é que esses gigantes vão abrir o espaço, né, de que precisa o time da Alper Shunkino pra entregar também. Então, talvez, aqui você já comece a ter aquele pequeno snowball, pelo menos de objetivo, se não de experiência, né, mas pelo menos de objetivo aqui que vai sendo montado pelo time da Kino. Agora vai... não vai cair a Bastilha, mas vai deixar bem aberta ela pra deixar a Alper Shunkino mais confortável ainda pra fazer esse bot. ela tem que tomar cuidado agora com o boss porque seria uma boa resposta. Mas eu acho que a J.O.B. não vai se arriscar a tentar fazer um boss tão cedo. Perfeito, exatamente. Eles ficam mais tranquilos, né, pelo menos ali limpando os dobrões, pegando aqueles... aquelas moedinhas adicionais. Vamos conferindo as heróicas, né, e aí, te agradaram as heróicas? Ficaram legais por enquanto? E Perion, né, pro Reino, olha só, procura a lampejante para Asa, Luz, Gorgia começa a se esperar pra Zagara, na sequência Sarai, Vada, e depois o escudo abençoado, isso pelo lado do Operation Kino. É, eles não inovaram em nada, né, são todos ultimates bem clássicos, então, continua com a mesma lógica da experiência. Talvez a única coisa que me surpreenda é o Senhor dos Mercenários pela Sonya, que aumenta a efetividade dos mercenários quando tá próximo a ela. É um talento bem legal que não se vê muito, pelo menos não na Sonya. É, exatamente, né, poderia, poderia até ser justificável por conta aí dos pushes, né, com os gigantes, até com os bordeiros, mas não é muito caso, é um mapa que tem pouco, né, se você pensar em relação a outros, não oferece tanto assim esses objetivos. Enfim, o time da J-Ubs aproveita, olha só a rotação rápida aqui do Kramal junto com o Jinx, né, pra exatamente resguardar aquela região da entrega do navio, Kramal, focado, tordoado, nossa, sai daí, já rola aquela Imperial Marota pra tentar pegar o pessoal de surpresa, os baús aparecem quase, que agora já pega também o sueco, ficou ligado, tá aí, então, apenas dois jogadores do time da J-Ubs sendo surpreendidos e não vai rolar teamfighting, pelo menos não foi quanto. E as agarras que matou. Olha ali, exatamente, que isso, que lance sensacional do Gnome, hein, que isso. Ela sentou se esconder ali na curvinha, mas foi pega. Pô, esqueceu que não tem o rolamento da vala, né, não tem mobilidade nenhuma, nenhuma mesmo, ela foi ali ao abraço da morte. E bem, claro, né, o Muradinho não tem o que fazer, agradeceu enormemente. o Necrolite tá por aqui, circulando junto com o sueco, agora sim, entrega massiva, né, o time da J-Ubs, nossa senhora, se aproveitou muito dessa morte da Zagara, tá se arrependendo até agora, provavelmente, ele é o jogador Gnome, porque entregou o navio de mãos beijadas pro time da J-Ubs. Tá aí, então, terceiro navio deles e tome bomba naquelas estruturas ali. E a J-Ubs agora volta a expirar e tá um passo de voltar pro jogo, mas é se pick-off no top, deu uma complicada. Exatamente, o time da Kino tenta reagir, olha lá, nós acompanhando, hein, Johanna, com o pé de ferro, nossa, muito grande, né, não dá pra detonar. Tinha dois jogadores do time da J-Ubs focando e ela não caiu. Puxa aqui em cima pra tentar compensar aquela burrada ali, talvez, do Gnome, o pessoal até agora já está pegando no pé do Gnome, né, poxa Gnomeão, que beleza, que isso Gnomeão, olha lá, ele agora virou, virou realmente personalidade nacional aí do cenário de Hero, mas enfim, diga aí. O Enzo, o Enzo seguiu ele por muito tempo na top lane, não foi só um mau posicionamento, foi também mérito da, é, o prexão Kino que levou ele pra lá, né. Claro, claro, sim, tem toda uma circunstância, né, pra ser analisado, o time se encontrava perto de lá, o zagada tentou uma jogada e se esqueceu que aquela região de baús ali é fechadinha do outro lado, então ficou preso, ficou paralisado e acabou sendo finalizado. 15x15 de qualquer maneira, né, era de se esperar alguma, uma diferença um pouco mais pronunciada de experiência pra um dos lados, mas a partida tá interessante, né, é isso que é legal, uma partida pegada, muito equilibrada, mas eu sinto, meu caro, sinto informar que, não, não sinto não, eu ia dizer que o time da Kino tem vantagem de push aqui pela bot lane, mas eles também tomam sufoco ali, né. O que eu não entendi agora foi a Jayabin se posicionando pra um boss, é, a, o prexão Kino pagou toda a moeda que tinha, e do nada todo mundo deu B pra voltar pra defender algumas torres ali embaixo, eles poderiam ter feito uma boa trap no boss, apesar de agora eles estão com a vantagem, então talvez não seja tão interessante se arriscar em fazer esses tipos de jogada, mas eles perderam uma boa oportunidade de fazer uma trap nesse boss. sim, eu percebi isso também, eu notei, você tá coberto de razão, dois jogadores, né, já estavam na névoa, tinham outros três chegando, e era a chance perfeita, né, pra pegar aquela teamfight de surpresa, literalmente, não foi o caso, e bem. E aí eles optaram por voltar e agora tomaram os bombardeiros, que vai dificultar bastante com destruindo todas as torres do top e deixando o Lino ali no meio com catapultas, né. Exatamente, abriu caminho, né, ali realmente pra esse dano contra estruturas ali oferecido pela Kino. De qualquer forma, o time da J-OB agora pode, né, tem a chance de novo de partir para o boss, vamos conferir, vamos acompanhar, vamos ver se a call finalmente vai ser confirmado, tá aí, eles iniciam o chefe, só que dá tempo, hein, meu caro, olha o perigo, dá tempo sim, demais do time da Kino chegar junto, talvez, né, se bem que olha... Tudo depende da zagara, mas não vai dar tempo. Acho que não, em um dado momento parecia, mas não dá mais tempo não. Tá aí então, o boss, primeiro do jogo fica para o time da J-OB. E com uma composição que a Operator aqui não tem, eu trocaria esse boss por puxar um pouco do bot ali, porque com três, é... três personagens, com bastante dano de auto-ataque, segurar esse boss sem a pressão da J-OB vai ser bem fácil. E eles não tiraram nenhuma vantagem desse tempo que a J-OB gastou fazendo boss. Exatamente, e olha, apesar de cantada a jogada, é a jogada que tem que ser feita. Então o time da J-OB se aproveita daquele boss, né, avançando em top para entregar moedas. E aqui sim, vai surgir um outro navio para eles, acredito bem, pela contagem não, 12D16, então eles têm que correr ali para completar a continha, afinal, o navio não trabalha de graça, né, como eles mesmos dizem, e também não trabalha em desconto, né. Então tem que ser 16. 16 é 16, então matou, tem que entregar a quantidade certa. Acho que eles vão conseguir fazer isso, inclusive, por agora. Bem, na verdade não, olha que azar, né, Lorde? Faltaram ali mercenários. Se bem que os gigantes estão de pé, mesmo assim, eles não oferecem quatro moedas, então o pessoal da J-OB ficou numa posição bem complicada. Tem que partir para o baú, hein. Sim. A vantagem da Operante Aquino agora é que os pagamentos delas são mais efetivos. Já vai cair a segunda bastilha, então a ideia é não lutar, zonear e segurar o jogo até que ela tenha a possibilidade de pagar tranquilamente. Porque mesmo que eles recebam mais um ou dois pagamentos, ainda eles estão na vantagem de estruturas. Exatamente, perfeito. Realmente, 3x2, né, eles ficam ali com uma vantagem, não precisam brigar, até porque a Jinx tem nove moedas na bag, é muita coisa para perder, tem que ficar muito atenta essa Johanna, inclusive ela, porque ela fica na linha de frente, então vai ser alvejada eventualmente, né. Talvez não de forma voluntária, mas ela pode acabar tomando aquele dano adicional ali de algum skill, enfim, despejada pelo time da J-OB. Vamos acompanhar, por enquanto, eu diria, olha só, Uther, né, ali na linha de frente se arriscando um pouco. Ele que tem mais moedas, né, pelo lado da J-OB, e ele que é o suporte, deveria ficar um pouco mais resguardado. Falando nisso, ele toma muito dano, deve cair, agora a teamfight acontece, o comprometimento é total dos dois times, Conrad já reforçado por aqui, fica recuado, Imperium passou adiante, não foi tão eficiente, o time da J-OB soube fugir do alcance, né, dessa área de alcance da heróica ali, daquele Raynon, e bem, Necrolite tem que ser protegido, tá bem fraco, hein. Olha lá, Kiotas caindo facilmente, já era, cinco a quatro, então, pro time da Kian. Sim, a J-OB tentou arriscar o engage, porque eles viram que o top tava sendo puxado pelo hard, o meio já tava batendo na bastilha deles, eles precisavam tentar terminar logo essa briga, porque se ficassem nessa de ir e voltar, poderia ser pior do que já foi. Então, foi uma tentativa meio desesperada de resolver um problema. Exatamente, o mapa toma aquela feição meio diagonal, né, curiosa, mas diagonal, em que a botlane segue avançada em favor da J-OB, só que eles são atacados pelo top, né, então os times meio que dividem ali o mapa da forma que dá. Apesar disso, eu vejo vantagem para o time da Kino, pelo menos no que se refere à experiência e ao posicionamento também. Eles destravam, inclusive, mais o navio fantasma, então, sim, Lorde, parece que eles chegarão ao nível 20 primeiro. Sim, e bem provavelmente, se eles fizerem algum tipo de pressão no bot, eles conseguem terminar o jogo no próximo pagamento. Basta dar um pouco de dano na Bastilha. Perfeito. Enfim, os bombardeios, as balas de canhão vão caindo por ali sem dó nem piedade. Devem quebrar, inclusive, também essa última torre por aqui. Acho que o forte vai tomar algum dano. E a equipe da J-OB não tem muita escolha a não ser buscar a t-fight, né? Chegou a hora de encaixar aquela boa TF para virar o cenário da partida que não é legal. Não é legal, até porque vale vaga para semis. Então tem que se dóar mesmo. Time da Kino não quer nem saber, vai limpando os bordoeiros por aqui. Jinx toma a iniciativa, a equipe da J-OB já sabe disso e está se aproximando, se avizinhando aqui de entregar mais moedas para destravar um navio do Fantasma. Será que foi uma boa call? Acho que sim, né? O navio do Fantasma é sempre um excelente call. É, eles não tinham o que fazer, eles precisam pegar o level 20 e falta um level completo. Então, brigar não é inteligente. O inteligente é rotacionar, limpar e enrolar o máximo possível para conseguir pegar o level 20 e brigar de igual para igual com o outro Shunkino. É verdade, eles vão avançando ali na linha de baixo. Veja só, Enzo, aparentemente, olha só, uma chegada pela lateral, o time da J-OB pode ser surpreendido, o Enzo está na linha de frente, está confiante demais, né? Sabe que está jogando bem, está carregando o time aí mais uma vez para esse desempenho positivo, Kramal junto com ele. Agora sim, todo o time da Kino avança, Lorde, vamos buscar ali aquele dano, né? Vamos ver aquela Iperion vai já entrando na base, ele sem pedir licença, vai entrando na base do time da J-OB com a Rádio, fica na frente, BNC tenta fazer alguma coisa, cadê a parede de zumbis? Vamos ver como vai acontecer essa próxima TF, pode ser decisiva, Forte caiu e o time da Kino aparentemente satisfeito. É, vai recuar agora, faz o pagamento e vai cair todos os tiros direto no core, né? É a jogada mais tranquila desse mapa, é bem inteligente, é bem seguro e ele já tem mais da metade da quantidade de moedas necessárias. Maravilha, Necrolite chega por ali, vamos acompanhar. Claro que o time da J-OB quer contestar, não vai deixar acontecer a entrega, então adiada, pelo menos por enquanto, a entrega ali por parte do time da Kino. Vamos conferir nos talentos nível 20, né Lorde? O que você achou aí, hein? Novamente, eles foram bem coerentes no que eles pegaram. Eu imaginei que o Raynor pegaria o Raio da Tempestade por estar sendo tão agressivo, mas ele tá tão confiante no time dele que ele tá fazendo linha de frente às vezes com frentes e nexos, né? Que não deixa... Que tira toda a possibilidade dele ter algum escape. É verdade. O Ray, não salvo engano, é um dos assassinos que poderia pegar o Raio das Tempestades, não é isso? No nível 20. O Lorde já vai me corrigir se eu estiver errado, mas ele opta pela velocidade de ataque e também o alcance de ataque, naturalmente. Por outro lado, o time da J-OB faz a escolha por dois raios da Tempestade e dois escudos fortificados por ali. Na verdade, um ignorador e um escudo fortalecido. Os dois têm o mesmo desenho. Meu Deus, fui trollado pela Sony mas está aí as escolhas, né? Você ganha as escolhas de redução de dano e também de mobilidade por parte do time da J-OB. Olha a bait. Olha a bait aí pra cima do Enzo, hein? Uau! Explodido, só que não consegue se manter vivo. Agora sim, ele cai e é um reino a menos da teamfight. Belo trabalho, hein? Bela call por parte do time da J-OB. Necrolite avança. Ainda ele é uma Sonya, rapaz. Já está por ali buscando aquela agressividade, sangue no olho. Está buscando a backline do time da Kino, invulnerável. Vai batendo na torre e está aí o Zingade. Como a gente tinha ressaltado, o Raynor estava dando muita cara para quem não tinha nenhum tipo de escape. E dessa vez ele foi punido por esse face check, né? Apesar da da Bastilha estar tomando dano da J-OB, o Raynor ter morrido foi um um belo balde de água fria nos desejos de vitória da Upper Shunky. E agora pode ser que valeu uma morte fight, hein? Belo puxão, belo condenar por parte daquela Johanna. O sueco não caiu na dele. Necrolis perde também muita vida. Vamos acompanhar. 4x4. E olha, realmente, você tem toda a razão. Belo comentário. Faltou aquele escape e o Raynor pagou por isso. Abusou da confiança, foi bustado ali, foi rapidamente explodido naquela névoa de guerra e talvez desnecessariamente está pagando por isso até agora que o seu time está se vendo iniciado em uma TF que não é desejada. A equipe da J-OB sabe disso e busca inclusive a agressividade. Eles vão tentando entregar. Veja lá o Conrad. Ainda ele com metade da vida está confiante demais. O puxão acontece. Vamos acompanhar. A Necrolis abusou. Perdeu a vida. Caiu o Uther também. E agora ficou péssimo para o time de vermelho. Que beleza da Kino. A Kino buscando ali o dano. E deixa eu ver o que foi isso. Foi o GG, meu amigo? Foi o GG. Foi o GG. Foi a 3 lanes puxando com o Easy, o Hatt e só um personagem defendendo. Uau, eu estava focado na teamfight quando eu vi. Eu pensei, ué, que bug é esse aqui? Daí, vitória então. Jogo jóia por parte do time da Perdexon Kino confiando ali literalmente na entrega das moedas. Segurando, retendo aquele recuo por parte da Jailb e levando a melhor. 2x1 no melhor de 3. Vitória para eles. Eles avançam aí, Lorde, para as semifinais da nossa Copa das Tormentas. Sim, esse jogo mostrou como fazer objetivos e tirar o maior potencial deles dá muita vantagem nesse mapa. mesmo sem brigar, eles ganharam o jogo só com a pressão das lanes e a rotação que eles aplicaram na hora de fazer os mercenários. A Jailb no final conseguiu uma bela vantagem matando o Raynor, mas já estava tão diferente, já estava tão apertado o jogo para eles que não teve muito o que ser feito. Foi um jogo de poucos abates, então é um jogo bem tático com bastante qualidade na rotação e visão de mapa na hora de fazer os objetivos. Exatamente, eles levaram a melhor vitória então para o time da Operation Kino 2x1. Eles serão os oponentes ali do time da CNB no domingão que vem, dia 29. Então fique ligado, vou alternar aqui para a nossa câmera. Confira só com a gente, deixa eu só colocar na imagem, claro, o nosso caro Lorde Primes. E bem, por hoje é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. A nossa intenção é sempre de beneficiar o cenário, trazendo aqui novos times, se deparando contra grandes times. Tivemos aí boas partidas hoje, tivemos efetivamente duas melhores de três. Na primeira, Majestic Gaming levou a melhor por 2x0 contra a equipe dos Renegados, você confere na imagem exatamente agora, para que você fique atualizado. E, por último, agora transmitimos o Operation Kino contra a J-OB Sports. 2x1 para o time da Kino que avança agora para encontrar a equipe da CNB pelas semifinais no domingo que vem. E na outra semi, não é, Lorde? Teremos ali sua mãe contra a equipe da Summoned. Bem, esperamos vocês. Diga aí, Lorde, seus últimos recados. Obrigado a todos por terem acompanhado com a gente. Domingo vai acontecer as três melhores de três ou a gente só vai acompanhar duas? Vamos pensar sobre isso e anunciar para a galera, porque agora estou com vontade de narrar todas, eu confesso. São jogos legais, são equipes interessantes. parece que dá para aprender muito vendo eles jogarem. Então, é interessante vocês que assistem prestar atenção com cuidado para levar isso para o jogo de vocês. Além de ser o divertimento do esporte, é bastante conhecimento. Às vezes assiste uma stream e não percebe, mas quando você tem a visão do todo com os dois times, dá para conseguir tirar bastante conteúdo para levar para os jogos, mesmo o kick match. volto a falar que vocês são muito importantes. Hoje a gente quase bateu 80 pessoas assistindo. Tentem divulgar para os seus amigos, tentem chamar mais pessoas para assistir. O Hot só vai virar um esporte tradicional se tiver pessoas assistindo e pessoas jogando. Então, vamos sensitivar a comunidade. Já é muito interessante ver que a comunidade doou dinheiro para isso. Então, além disso, a gente também precisa de gente doando o tempo para acompanhar todos esses jogos e esses confrontos interessantes. Épicos, né? Que a gente pôde acompanhar. Realmente, coberto de razão, obrigado a todos que contribuíram e que têm contribuído. Nos ajude na divulgação, elogie, dê seu feedback. Isso tudo é o combustível para que a gente continue trabalhando realmente na produção de conteúdos, na preparação de eventos como esse, a Copa das Tormentas que surgiu como ideia minha, mas que foi apoiada e suportada por muita gente legal que tem nos ajudado. Lembrando, o torneio não se encerra hoje. Hoje tivemos oitavas de final e quartas de final. No domingo, dia 29, agora, a partir de 2 da tarde, confira com a gente a sequência das duas semifinais, disputa por terceiro lugar e a grande final, valendo ali 120 reais para o time que levar a melhor. Aproveitando aí para destrinchar a premiação, 120, portanto, reais para o time campeão, 60 reais para o time vice-campeão e 35 para o time que ficar em terceiro lugar portanto, as três melhores equipes do torneio serão beneficiadas, serão agraciadas com um prêmio em dinheiro. Valeu, pessoal. Por hoje é só. Curtam as nossas páginas facebook.com.br lanx.tv Cheguem no Twitter também, lanx.br Fiquem por dentro do nosso trabalho e vejo vocês no domingo. Lorde, obrigado e até o domingão. Boa noite. Até domingo. Valeu, galera. Até mais. E aí Tchau. 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 Tchau.